Oi, oi, oi. Oi, o que foi? Eu tô aqui, eu tô acordado. Calma, respira. Tá bem aqui, tá? Me conta o que houve. Tá tudo bem? Calma, respira, tá? Tá tudo bem. Teve um pesadelo ou algo assim? Pude me contar. Eu tô aqui pra você, tá? O que foi? Tá com medo? Medo do quê? Medo do escuro. Mas, amor, não tem nada aqui. Sabe que não tem? Bem, você me viu olhando tudo. Logo antes da gente deitar, eu verifiquei tudo. Não tem ninguém aqui. Não precisa ficar preocupada, tá? Sabe que não tem ninguém aqui. Só eu e você. Calma, eu tô aqui. Vem cá. Vem cá. Vai passar, tá? Prometo. Tá tudo bem. Eu entendo. Não tem problema. Não precisa ter medo da escura. Não tem nada lá. Além disso, eu tô aqui pra proteger você. Claro que sim. Não prometo. Tenta dormir. Tá. Quer ajuda? Tudo bem. Eu tô bem aqui. Não, não vou. Não vou te deixar, prometo. Eu te amo. Tenta voltar a dormir. Tá? Promete? Promete? Tudo bem. O que é que eu ligue a TV? Pra ajudar. Certeza. Não tem problema pra mim. Se quiser, eu ligo. Ok. Vem cá. Vem mais perto. 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 Tchau. 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 Tchau.